Quer dar um boost no seu time no UFC 24? Compre coins na Food Trading, a loja que garante a sua compra e ter um sistema inteligente anti-ban. Além disso, aqui no site você pode comprar uma conta, pedir pra eles resolverem seus DMEs, ter uma análise de time, ter coach, alguém jogar na sua conta pra subir na Weekend League ou no Rivals e até mesmo fazer trade na sua conta. Pra você que ficou afim, utilize o meu cupom LINKER e tem um super desconto. O link tá aí na descrição. Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos te mostrar tudo que saiu aqui hoje e vamos começar aqui nos objetivos. Vamos ver juntinho se a gente tem alguma novidade em relação a objetivos aqui pra gente poder fazer. Temos a renovação ali dos jogos diários, né? Temos todo dia aí essa renovação. Mano, basicamente é isso, né? A gente tinha aqui os uniformes e no marcos aqui não tem nada demais. O que a gente tem aqui hoje é uma nova evolução e como é uma nova evolução paga, eu já vou falar tudo que eu tenho pra falar agora dessa evolução. A evolução em questão é essa, treinamento de atacante sem freio. Lá vem a investida, melhora o seu atacante, né? Você vai ganhar dois play styles, o de domínio e o de veloz. Porém, rapaziada, aqui por esse exemplo que a gente tá vendo, o jogador vai ganhar mais 3 de finalização, mais 4 de velocidade, mais 4 também de condução, 3 de físico. E ali o ritmo máximo que o jogador pode ter é de 87 de velocidade. Não fala nada em relação ao chute. E aí, os que a gente tem que entram nessa evolução que vão ser melhorzinhos, normalmente não vão valer a pena. Então pode ser que no futuro essa evolução combe com alguma outra evolução, aí pode até ser que funcione. Mas dessa forma aqui pra ir direto, infelizmente não tá tão legal. Vou te mostrar. Então aqui eu já te mostro de cara e já até te falo também que a melhor é a Gabi Nunes. Mas ela vai correr 91, chutar 87, o drible vai ficar 89. Você vai ter coragem de fazer aqui a evolução dela pra ela poder valer a pena? Pra mim não vale a pena não, tá rapaziada? Tem até o chique aqui, que fica com 5 de skill. Pelo que eu entendi ali, ganha skill também. A gente pode até olhar por drible. Por drible aqui a gente vai até ter o Boangar aqui, que fica 5-4. Mas assim, não vou enrolar vocês mostrando muito mais dessas evoluções aqui, porque na minha opinião é uma evolução que não vale a pena. Principalmente porque os jogadores não ficam bons, e também pelo fato de que, né, 100 mil coins. Então, esperar pra ver se no futuro dá pra gente combar essa evolução com alguma outra. Hoje tivemos três novos jogadores saindo em pacotes. A gente tem esse zagueiro do Arsenal aqui, ó, que tá 51 mil coins. Pô, é um cara que, igual ele, a gente já tem milhares, né, rapaziada? Tá custando 51 mil coins. Corre 84, defesa 86, físico 87. Não é nada fora do normal, não é nada de absurdo. Temos aqui também o Milo, que tá 29 mil. Também não é nada, assim, de absurdo. Faz até segundo volante, mas as stats defensivas dele são bem comuns, tá? Então não é nada de absurdo também. É um jogador normalzão. E a gente tem a Buu aqui, de ponta esquerda, que, pô, é também normal. É, a real é que é um mini-release que não leva a lugar algum, né? E aí a gente teve hoje dois novos DMEs. A gente tem aqui o Player Pick 85 ou mais. Essa aqui é a resolução mais barata do momento. Vocês vão precisar de uma classificação geral 84, tá na média de 20K. Pra você que não quiser pegar essa resolução, basta você mandar nove jogadores 84 e dois jogadores de overall 83. Você pode fazer duas vezes por dia e pode, sim, ser uma boa opção pra que você se desfaça dos seus 84. E aí, 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 mandou o Baje hoje. E aí, assim, pelo preço que ela mandou aqui, rapaziada, 533 mil coins, eu achei um pouco absurdo e bem fora da realidade. A gente tem elenco bronze e elenco prata, tem ele de empréstimo pra você que quiser testar, falar, mano, olha, eu achei um absurdo de boa essa carta do Baje. A gente faz primeira de empréstimo, classificação geral 81. A gente tem 84, tem 86, tem aqui 86 também, 85, 87 e 88. Pra mim, tá, esse DME é ruim. Já falo de cara, porque é muito caro. Se ele viesse custando umas 300 mil coins com essas stats, na minha humilde opinião, ainda era ruim. Por quê? Ele tem ali dois play styles plus, sim, ele tem ali o de técnica, né, o de passe também. Tem finesse shot, chip shot, passe incisivo e rápido. A velocidade dele não é ruim, a parte de finalização dele é bem ok. De passe é bom, só que beleza, ele tem 5 de skill, mas a agilidade dele é medonho. O equilíbrio dele é medonho, a reação é ruim, a compostura também é ruim. Tudo isso por 532 mil coins? Oiê, está de sacanagem com a nossa cara? Não dá, mano, sério mesmo. E aí vocês vão falar, não, linkeiro, a gente conserta ele com o caçador, não vai não, rapaziada. Vocês nunca jogaram combate em game? Ou pra quem já jogou, sabe que em game ele não é legal, véi. Tem um metro 74, ele é alto no ataque e baixa na defesa, o body type é único. Pra você que, de alguma forma no mundo, falar eu vou fazer, mas não faça, é caçador. Ele vai correr 95 e chutar 94, mas isso aqui é a maior mentira do mundo. Em game ele vai ser horroroso, a real é essa. Então, assim, o que eu tenho pra falar nesse dia de hoje em relação aos DMEs, é que a EA poderia levar em consideração o que ela fez durante o TOT. Mandar jogadores melhores, mais duráveis, que mesmo que seja por um preço mais caro, um milhão, um milhão e meio. Porra, mas manda o Baj aqui 5'5", manda ele correndo 90, chutando também os 90, 91, já seria muito mais interessante, melhora um pouquinho aqui a agilidade dele. Desse jeito não dá, porque por mais que você fale, pô, o Bajio rende. Vamos falar que ele rende, né? Vamos citar esse exemplo. Ele rende agora, e daqui a três semanas? Aí você gastou 500 mil em vão. Então, assim, eu acho que a EA vem mandando DMEs muito caros, e com uma durabilidade meio duvidosa. Até os caras que são muito caros, às vezes, eles já dão uma nerfada fodida. Imagina esse aqui, que custa em 532. Então, assim, né? Vai dando aquela minada no evento, o evento vai ficando sem graça. O cara abre ali um pacote, vai tirar só esses ruins aqui. Então, acaba que vai desanimando a rapaziada de tirar, né? De continuar também fazendo DMEs. Então, acho que a EA tem, sim, que dá uma melhorada nesse evento aí, principalmente em DMEs. A gente tem o Carnavaro que tá confirmado que vai chegar em breve por DME. Talvez ele salve, tá? Mas se, pô, se for pra mandar normal, apenas mais um, é melhor não mandar, véi. E esse Correio 85 tá aqui nos mais olhados aqui. Ele não era pra entrar naquela evolução lá, não, né? Porque aqui não entra, não. Se entrasse, talvez fosse um jogador que ficasse interessante. Mas aí é isso, mano. O conteúdo de hoje, basicamente, foi um total desperdício, né? Só o Escolha 85+, que vai salvar. Algumas forragens aqui até ameaçaram dar uma valorizadinha, mas no mais é isso. Comenta aí se por acaso você tem coragem de fazer o badge aí no seu time. Pra mim não vale a pena de forma alguma. Tamo junto, aquele abraço é nóis. E eu fui. 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 E eu fui.